Eu queria fazer aqui uma ressalva a respeito que o presidente ontem falou que renovação de concessões de televisão, se não tiver tudo direitinho, aquele com a canetada só vai cancelar ou não renovar. Eu quero deixar bem claro que a última palavra não é do presidente da República que está de plantão, a última palavra é do Congresso Nacional pela renovação ou não de concessões de rádio e televisão. Então, para ficar bem claro que o poder final está na mão do Congresso Nacional.